E atenção quem fez a inscrição para o Enem, é que acaba hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, lotéricas e correios. Quem tem o direito à isenção e concluiu a inscrição no prazo já está com a vaga garantida. As provas do Enem acontecem nos dias 3 e 10 de novembro deste ano. E lembrando que é só após o pagamento que a inscrição está confirmada.